Bom, pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como saber o número da conta do Bradesco sem o cartão. Então, se você não lembra do número da sua conta, quer saber o número, vou mostrar aqui através do Nubank, pode ser qualquer outro banco também, a gente vai usar o sistema do PIX. Para isso, você precisa ter alguma informação, tá? Ou seu nome completo, ou seu CPF, porque você digitando qualquer uma dessas informações, o próprio sistema do PIX vai buscar os bancos que você tem conta, e se você tem conta no Bradesco, automaticamente ele vai mostrar para você a agência e a conta. Então, é a maneira mais fácil de você saber o número da conta do Bradesco sem ter o cartão em mãos. Então, vamos lá. Aqui, se você estiver pelo Nubank, faz pelo Nubank mesmo, se não estiver, estiver em outro banco, caixa, Santander, você consegue também da mesma forma. Eu vou clicar aqui na opção transferir, vou digitar um valor aqui, vou enviar 20 reais, não precisa se preocupar, não vai enviar nenhum valor, tá? É só para a gente ver o número da agência e da conta. Digita o valor, clica para continuar, e aqui, pessoal, quando perguntar no seu banco para quem você deseja transferir, ou qual a informação que você quer colocar para identificar a pessoa que vai receber esse valor, você vai clicar, e vai digitar o nome, o CPF, qualquer informação. Eu vou digitar aqui o meu nome completo, poderia ser, eu vou digitar o CPF, vou digitar meu CPF aqui, pronto, digitei o CPF, vai aparecer embaixo. Transferir para este CPF, e quando eu clicar aqui, transferir, automaticamente o sistema vai buscar os bancos que eu tenho conta. Eu vou clicar aqui agora, transferir. Observem aqui, veio a lista de bancos, se eu descer aqui, tem mais bancos, como o PayPal, o Santander, enfim, tem a lista. E aqui eu já vou ver, pessoal, o Banco Bradesco tem a agência e a conta, tá? Então, essa é a forma mais fácil de você lembrar aí o número da sua conta, tá? Do Bradesco sem o cartão. É através do Pix, coloca seu nome, o sistema busca para você, pode colocar seu CPF, e aí você vai ver a agência e conta tranquilamente. Não só do Bradesco, de todos os outros bancos. Aqui eu consigo ver do Itaú, do Banco do C6, Banco In, tem muitos outros. Então, essa é a forma mais fácil de você conseguir localizar o número da conta aí do Bradesco. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.